Fala pessoal, tudo bem? Bom, acabou agora São Paulo 3, Inter de Limeira 0. Eu achei um jogo bem esquisito do São Paulo, assim. Eu achei até que o placar talvez tenha sido enganoso. Não porque a Inter de Limeira jogou pra cacete, merecia ter feito algum gol ou outro, assim. Acho que a Inter não jogou pra fazer nenhum gol. Mas 3x0 sugere que o São Paulo passou por cima, que fez uma partidassa e tudo mais e tal. E não foi o que aconteceu, né, no Mané Garrincha. Eu acho que o São Paulo fez o primeiro tempo muito abaixo, muito abaixo mesmo, assim. O gol do Ferreira, quase na última bola do primeiro tempo, mudou completamente a cara do jogo, o clima do estádio, a confiança do próprio Ferreira. Pra mim, o Ferreira até aquele momento era um dos piores em campo. Tava errando todas as jogadas, passando mal, finalizando as jogadas mal, tomando decisões ruins em campo e tal. Tava meio ansioso, meio precipitado, meio afobado, né. Ainda bem que ele fez o primeiro gol pelo São Paulo, porque acho que tira um peso que ele tava acumulando. Mas não achei que tava jogando bem o Ferreira, né. E... E o São Paulo não tava encaixando o jogo muito. O Lucas foi o melhor jogador do time no primeiro tempo. Mas também não fez uma tremenda partida na primeira etapa, né. Na segunda eu achei que já melhorou bastante o Lucas. E de novo, né, não só no segundo tempo. O passe que ele deu pro Ferreira é de passe de quem joga muita bola. O Lucas joga muita bola. Ainda tá voltando, se adaptando. Primeiro jogo que começa titular, desde que se machucou. Enfim, normal. Mas é isso, não achei que o São Paulo fez um ótimo primeiro tempo. Mas, o importante é vencer sempre no futebol. E foi pro intervalo com 1 a 0. O que mudou completamente a figura da partida. Na segunda etapa, achei que o Carpini se embananou. Aliás, eu queria falar que a escalação do Carpini eu achei bem, bem esquisita. Achei que o time... A proposta do time, pensando em proposta de jogo, assim. Contra o Guarani, o que funcionou no primeiro tempo foi ter Eric de um lado, Ferreira de outro, fazendo dobradinha com o Elton, Igor Vinícius o outro. Hoje ele colocou o Rato. O Rato não é um velocista como o Eric. O Rato é o cara que cadencia mais o jogo, que joga junto, passe curto, com aproximação. Tanto com o Luciano, com o Rafinha ele faz muito isso. Com o próprio Alisson ali no meio de campo. E ele tava jogando longe do Alisson, longe do Lucas, longe do Caleri. Porque ele tava fazendo uma função de ponta mesmo. E o Lucas tava no meio. Enfim, achei esquisito, assim. Achei que a escalação não fazia muito sentido, assim, sabe? Acho discutível escalar o... Caralho. Pabllo Maia, Caleri e o Wellington. O Wellington, beleza, não tem como revezar e tudo mais. Precisava ganhar o jogo hoje. Mas os três estavam pendurados. Será que não valia colocar o Obadilha no lugar do Pabllo Maia? Será que não valia testar o Galopo como o Falso 9 no lugar do Caleri pra dar mais confiança pro Galopo? E poupar o Caleri pra jogo contra o Palmeiras, que é enorme? O Caleri acabou tomando cartão e tá fora. Então, assim, achei a escalação meio... Como proposta de jogo, conceitualmente não vi fazer muito sentido. E aí no intervalo, achei as mexidas também esquisitas. Esquisitas. Eu até tuitei, a galera veio encher meu saco. Que a entrada do Luciano não tinha feito sentido no lugar do Rato. Por quê? Porque o Rato tava jogando com ponta esquerda. Então, assim, se ele queria manter o desenho da equipe, era só colocar o Eric. E aí, depois, colocando o Rames, o Eric e o Ferreira, ou o Lucas, dariam possibilidade do Rames meter a bola no vazio e eles chegarem, né? O Rames precisa pifar alguém. Jogar pra velocistas chegarem na bola. Então, nesse sentido, entrar o Luciano... E eu amo o Luciano. Vocês sabem bem, quem não sabe, saiba. Eu amo o Luciano. Pra mim é ele mais 10. Acho o titular do São Paulo, o ídolo do São Paulo. O Deco, na galera, diminui ele. Acho um jogador fundamental, importante. O mais decisivo do time. Disparado, disparado, disparado. Então, assim, taticamente a entrada dele não fez sentido. Porque o time ficou mais lento. Ele ficou meio sem função. Porque ele não jogava nem de ponta esquerda, nem como meia. Porque o Lucas tava ali. Enfim. E aí, ele colocou o Rames. E aí, os dois lances de gol do São Paulo... O Luciano até fazer o primeiro gol, que tem uma colaboração enorme do Max Wallef. Não tava bem. Tinha errado alguns lances. Até que ele deu um carrinho aqui na lateral esquerda, porque ele tava errando uns passes. Enfim, tava meio inseguro. Parecia meio... Inseguro não. Você tem confiança. Mas aí é isso. Futebol. O cara tem estrela. O cara é decisivo. Limbou pra esquerda. Bateu. O goleiro aceitou. E aí mudou. O jogo do Luciano também. Ficou mais confiante. Tocando mais na bola. Se aproximou mais do Rames. Michel também entrou bem. Deu uma vitalidade boa ali no meio. E o São Paulo fez o 3x0 numa jogada aralhaça do Luciano. E o Rames fez o gol no rebote. Então, assim... É curioso. Eu gostei muito mais dos primeiros 45 minutos do São Paulo contra o Guarani do que qualquer momento desse jogo de hoje. Mas o São Paulo ganhou hoje. Empatou contra o Guarani. A vitória é a coisa que mais importa. Então, grande resultado pro São Paulo ficar ali cabeça a cabeça com o Novo Horizontino. E agora contra o Palmeiras vem com confiança. Mas vem também com uma situação, né? O Rames tá de volta. O Rames foi muito pedido pela torcida. Inclusive, acho que o Carpino demorou pra colocar o Colombiano em campo. Demorou pra colocar. Era pra colocar ele mais cedo. Achei até um pouco... Me parecia meio... Melíndido. Tipo, ó, eu que mando aqui. Eu que vou decidir quem vai entrar e tudo mais e tal. Você colocou ele um pouco tarde demais. Mas enfim. E o Rames entrou. Deu lançamentos impressionantes. O cérebro dele opera numa velocidade muito diferente. Ele é muito diferente dos outros. Inclusive do Lucas. Ele é muito diferente. É outro nível de jogador. O Lucas jogou no Tottenham e tudo mais e tal. Mas o Rames jogou no Real Madrid. Melhor jogador de uma Copa do Mundo. Gol antológico em Copa do Mundo. É outra prateleira de jogador. Mesmo que o Lucas hoje seja mais... Efetivo, mais confiável do que o Rames. O Rames, assim... Quando a bola tá no pé dele e ele tá com o pé na esquerda, ele vai fazer o que ele quiser com a bola, né? Ele põe onde ele quer a bola. Ele pensa muito rápido. Ele encontra... Ele domina e já passa. Ele tem uma velocidade completa, mas completamente diferente dos outros. Não dá nem pra comparar. E assim, a torcida pediu ele. Ele tá de volta. Comemorou daquele jeito. Mostrou a camisa. Tudo se encaminha. E eu acho que se o Carpini for malaco, ele tem que fazer isso. Rames titular contra o Palmeiras. Oh, mas e aí? O jogo mais importante vai colocar o cara? Pro Carpini, eu acho, seria inteligente colocar o Rames. Pra depois do jogo, caso o pior aconteça, pô, o São Paulo não rendeu, né? O São Paulo perdeu, o São Paulo não jogou bem. Ele se livra de uma coisa, tipo assim, cara, eu coloquei o cara que todo mundo tava querendo como titular. Viu como não funciona? Ele ganha até uma barganha se ele coloca o Rames e não dá certo. Mas eu acho que ele tem que colocar o Rames, porque o futebol, como a gente viu hoje, ele muda sim, coisas que não fazem sentido. Talvez não faça sentido colocar o Rames contra o meio campo com o Zé Rafael, Aníbal Moreno, Veiga. Um time tão físico quanto o Palmeiras. Talvez não faça sentido. Talvez não faça sentido como não fez a alteração taticamente do Luciano e deu no que deu. Então, eu entraria com o Rames titular, Morumbi, com provavelmente mais de 50 mil pessoas. E até pro Carpini, pensando no que o Carpini poderia fazer pra se proteger das críticas, eventuais críticas. Então, um jogo em que o resultado importa mais do que o desempenho, um jogo que afasta um pouco a má fase, porque é isso, o Palmeiras, como eu falei no vídeo anterior, o Palmeiras é aquela bifurcação. Se você ganha do Palmeiras, ainda mais depois da Supercopa, o São Paulo se infra de confiança e aí chuta de vez os alaridos, a desconfiança e tudo mais e tal. Mas, dependendo como for, pode voltar tudo isso, porque ganhar a Inter de Limeira com 30 mil torcedores no estádio nada mais é do que a obrigação, né? Vamos combinar. Então, é um joguinho ainda muito importante, com desfalque seríssimo do Caleri. E aí, talvez, seja uma oportunidade do... E o desfalque do Caleri pode mexer taticamente, porque se ele põe o Galopo como referência e Rames, por exemplo, como titular, como eu estou sugerindo, eles podem trocar de posição o tempo inteiro. O Galopo como meia, Rames como falso 9 e vice-versa. O Dorival chegou a testar ele como falso 9. É um jeito de acomodar ali o camisa 55, Rames Rodrigues. E aí é isso, o Luciano fez um gol e participou decisivamente do outro. E aí, vai colocar o Luciano? Mas o Ferreira acabou de fazer um gol. O Lucas deu um passe lindo para o Ferreira e jogou bem. Eric vinha bem. Rato jogou muito mal, perde espaço. Michel entrou bem. Enfim, há um abacaxi a ser descascado, mas... E Carpini vai ter que mostrar se sabe descascar abacaxi. Mas Rames Rodrigues está de volta. Deu a mostragem do seu talento colossal. E eu entraria com colombiano entre os 11 contra o Palmeiras. Porque sim. Minhas notas rapidamente, tá? Rafael deu nota 7. Achei que foi bem. Ele é seguro, Rafael. Com os pés, com as mãos. Nota 7. Igor Vinícius. Achei meio inconstante ali. Donota umas decisões erradas. Uns cruzamentos ruins. Donota 6 para o Igor. Arboleda seguro, como sempre. 7. Ferraresi. Gostei do Ferraresi. Gostei. Acho o Ferraresi muito bom zagueiro, viu, turma? Acho ele muito bom zagueiro. Vamos lembrar, ele ficou oito meses, nove meses sem jogar. Deve ser o quinto jogo dele, desde que ele volta. Gosta da postura dentro de campo. Ele antecipa. Ele vibra. Ele fala. Ele gesticula. Ele chega junto. Gosto muito dele. Acho ele um ótimo zagueiro. Ótimo zagueiro. Claro que é dificílimo substituir o Beraldo. Mas a minha zaga titular é essa. Arboleda e Ferraresi. Achei o Wellington ótimo de novo. O Wellington é muito constante. Ele não cai fisicamente, tecnicamente. Ele é uma puta vavola de escape. Ele não é fominha. Ele solta a bola. Ele participou de jogadas interessantes ali com o Michel e com o Rami no segundo tempo. Nota 7 também para o Wellington. O Pablo Maia. Achei que melhorou em relação ao Guarani. Mas ainda não é o Pablo de 2023. Donota 6,5. Achei o Alisson mal. O Alisson é um jogador que não tem cacuete de marcação. Então, às vezes, ele faz muita falta, cara. E ele faz umas faltas violentas. Contra o Guarani foi assim. Hoje foi assim. Ele é violento. Ele acaba sendo violento como volante. Mas não acho que é por mal. Acho que é porque ele não tem a manha de marcar mesmo. Então, donota 5,5 para o Alisson. Achei que ele não jogou tão bem. Lucas. Donota 7 pelo passe. 7,5. Vai pelo passe para o Ferreirinha. O Rato perdeu um gol. Até tuitei isso. O Rato perdeu esse gol no play ball. Ele ia tomar um come dos amigos. Ele ia falar, mas tu tá de brincadeira? Joga sério? Porra, né? Nossa, que jogo. E não foi indolência, mas que pichotada, né? Aquele foi horrível. Horroroso. Não dava pra perder aquele gol. Jogou mal, o Rato. Jogou muito mal. Com os passes. Donota 4,5 para o Rato. Acho que ele jogou muito mal mesmo. O Ferreira. O primeiro tempo muito ruim, mas depois que fez o gol, melhorou muito no segundo tempo. Então, donota 7 pelo gol. E o Caleri é do nota 6,5. Achei que perdeu um gol de novo, né? Perdeu um gol de novo o Caleri. O Caleri perdeu o gol contra o Guarani. Perdeu o gol contra o Palmeiras. Perdeu o gol hoje de novo. Ele tem que fazer mais gols. Ele tá com poucos gols na temporada. Fez gol contra o Corinthians e fez gol contra o Guarani, se não me engano. Foram os dois gols que o Caleri fez, se eu não me engano. Mas são poucos gols. Ele pode fazer mais gols do que isso. E tem titular absoluto. Amo o Caleri, mas... E luta. Jogou bem. Mas eu dou 6,5 porque perdeu o gol. Entraram o Luciano, que começou mal, mas depois, porra, 7,5 pela jogada do segundo gol. Rames nota 7 pelo gol e pela participação. Michel nota 6,5 também, porque foi generoso ali. Correu pelos outros. Quem mais que entrou? Patrick, sem nota. E... Quem foi que entrou? Patrick... Não lembro quem foi, turma. Ah, Diego. Sem nota também. Bom, se eu não lembrava é porque é sem nota mesmo. Enfim, é isso. Vê se vocês concordam com a minha análise. Comentem. Deem suas notas também no comentário. Vamos debater mesmo. Eu vejo todos os comentários, tá? Inclusive de gente chata pra cacete, mas eu vejo. E queria dizer que... Minha entrevista com o Dair Hellman foi incrível. Não sei se vocês viram, mas veja. Ele se emocionou falando do pai dele. Ele relembrou a tragédia que ele passou no acidente com o Brasil de Pelotas em 2009, que agora fez 15 anos da tragédia. Ele falou sobre o São Paulo, comentou a entrevista do Muricy, como pode fazer eventualmente montar o São Paulo. Citou os meias, falou que observa o São Paulo. Ele falou... Ele rebateu quem o chama de retranqueiro. Enfim, foi um papo muito legal. Muito legal mesmo. E mostrou, eu acho, de uma maneira muito didática, por que eu gosto tanto dele como treinador. Os números dele são, assim, inquestionáveis. Pode gostar dele ou não gostar. Os trabalhos dele no Fluminense e Internacional são muito bons. Eu trouxe os números na live. De fato, o Santos, ele não foi bem. E ele também conta um pouco sobre isso. Além disso, os cortes da entrevista com o Arnaldo Ribeiro estão no ar. O Arnaldo que tem declarações muito fortes do tipo Churrasco é uma merda. O Mbappé é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Eu choro em todo filme. Comparações. Quem é melhor? França ou Luiz Fabiano. Dagoberto ou Lucas Moura. Rogério ou Ozzete. Mbappé ou Haaland. McDonald's ou Burger King. Gal ou Bretanha. Chico ou Caetano. Enfim. Tem coisa pra cacete. Muito legal. Muito feliz com essas entrevistas. E claro, meu papo com o Barolo ontem. Mais de 1.200 pessoas simultaneamente. Barolo também foi um cara generosíssimo. Demo risada. Falamos bobagem. Foi demais, velho. Barolo é um puta cara. Tá bom? Então assim, o Bopismo essa semana veio com conteúdo pra cacete. Então eu peço. Compartilhe. Tá nascendo um canal novo. Tamo quase chegando a 3 mil inscritos. Esse B aqui é de Bopismo. Eu vou sempre vir com ele. É quase as cores do canal. Azul e Laranja. Divulga. Compartilha. Se inscreve. Deixa o like, meu. Apoie esse São Paulino que quer trazer conteúdos diferentes, entrevistas diferentes. E obrigado a todo mundo que tem dado um feedback muito generoso falando que tem gostado das entrevistas. Vou continuar fazendo isso. Peço perdão se eu parecer que eu interrompi muito o Arnaldo na entrevista. Eu vi gente falando sobre isso. É isso, galera. Eu sou interessado. Eu interrompo, mas é pra enriquecer a história, deixar com mais detalhes. Enfim. Chega. Vou embora. Se inscreva. Dá like. Tamo junto. E domingo. Promete. Beijo, turma. Valeu.